A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Depois do talquinho, o neném começou a chorar, pediu a chupeta à tarde toda, até sentir câimbras no mar se lago. Isso, exatamente isso. Sem tirar nem corpo. Vou processá-los. Vou processá-los. A coisa urge, doutor Rossetti. A coisa urge. Agora, doutor Logulo, tenho que ir. Estou fazendo junto com a minha esposa um curso de arranjos florais. Eu também. Estou fazendo com a minha esposa um curso de literatura romana. Então, ave, Logulo. Ave, Rossetti. Aí, quando ela viu que eu não sabia dançar, ela se afastou de mim e foi embora. Correndo. Como fomos agora, doutor Logulo? Claro, passar bem. Passar bem. Canaveira começou a articular sua candidatura à prefeitura de Chico City. Já mandou bater no Torquato, no seu temido opositor. Mas setembrino, principal nome da oposição, não vê em Torquato o candidato ideal. Dias Quentes, em Chico City. Esta é a rádio Chico City transmitida em AM, FM e PM. Mesmo bom, desligue esse rádio, que eu não quero você escutando cura de adulto. Quando você chegar na idade do adultério, aí eu deixo. Ih, Roberto Volteiro voltou, Padim. Roberto Volteiro. Ele voltou e eu também. Já era uma alma? Eu mesma, filha de Valfrido Canaveira e neta de Professor Raimundo. Eu rio até. Ei, nem quem está aqui. Pô, meu irmão. Minha nossa senhora, mas que moça bonita, uma moça feita. É, o pantalhão, Pedro Volteiro gosta de moça feita. Você gosta de chibata. Se me quer dizer besteira aí, pode. Se eu não lhe dê socorro. Eu sou um panzoto de Roberval. Está quase terminando o programa dele. Vamos escutar, vamos? Vamos, vamos, tá, querida. Vamos. Tira o oi da moça. Não adianta, para que eu olhar? Você está ouvindo o programa, Roberval? E aí, no robôs de ouro no sertão, a patativa de gravato roxinol do amor. E o programa, Roberval Taylor, para entrar na onda da juventude, anuncia sua atração mais louca e mais esperada. Overdose de valsas. Não é assim? E, Jerem, me diga uma coisa, seu pai é vivo? E demais. Vai se candidatar a prefeito. E eu conto com o voto em vocês todos, viu? Não, isso a gente vê depois, né? Porque voto é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Tem que pensar direito para poder escolher o candidato que seja proponente dos protocolos. Né, Té? É, voto é uma coisa muito séria. A gente vê isso depois, né? Mas me diga, seu pantalhão, eu venho até aqui e não escuto uma história do senhor, é? É, não vou, não. Quer dizer, eu ando ruim. Para mim, é dor nos risos. Eu levanto seis, sete vezes de noite para mijar. Fora as que mijam na cama, né, o pantalhão? Na cama, mijam tua mãe, Sérgio. Certo? Eu dou nele. Entendo. E conte a história. Calma. Mas, irmão, eu vou contar. A história? Não, Pedro Boa. Eu vou contar para a terta que tu anda fazendo com as galinhas aí no terreiro. Manda a Pedro Boa dormir, Pedro. E deixa que eu cuido dele, meu irmão. E deixa. Pô, irmão. Em 1927, entre janeiro e dezembro, tava eu na mata caçando tantuco. Eu gosto de comer um tantuco. E de repente me vejo cercado pelo verde da natureza. Era a Jarre. Não, Pedro Boa. Era o navio do Greenpeace que tava trazendo tua mãe de volta, porque ela não era uma aleijinha que eles pensavam. Certo? Eu vou sentar uma porrada dele. Não, não, não. Não, não. É tu? Pô, irmão. Tá eu ali, todo o anjo. Quando eu olhei na minha frente, cinco onças. Aí virei pra trás um urso. Do lado direito, mais de trinta cobras. Aí um leão apareceu, o da Cló. E eu ali, sem uma arma. Um canivete eu não tinha. Ô, seu pantalhão, o que foi que o senhor fez, hein? Morri. É mentira, cara? Eita! Não, coragem. Tudo vai voltar a ser como era. Como era, era ruim. Mas, se Deus quiser, piora. Tem que piorar, que é pra gente cair de pau neles. A oposição não aceita. Se o que for proposto for bom, o mais que a oposição pode fazer, é procurar defeito. E aí, cai em cima. Nós temos é que discutir. Vamos orar lá, todo mundo discutir. Vamos documentar. Flecha, Mauri, flecha. Flecha, flecha. Você está abrindo, você está abrindo. A luz já voltou. Olha, Lívia. Olha, Lívia. Olha, Lívia. A luz já voltou faz tempo. Faz mais de uma semana. Não olhamos vocês comigo, não. Olha, Lívia. O pai foi visto hoje em Serra Talhada. Vai procurar ele. Vai, vai, vai. Só faltava essa, seu canaveira. Perdemos exatamente a nossa plataforma de campanha, que era a volta da luz. O pior do que perder a plataforma é perder o dinheiro que eu ia arrecadar para o início da campanha. O início da campanha. Tem que existir um modo de reverter essa situação. Porque a computar não pode ficar. Não pode ficar, sim. Esse homem pode ficar. Seu canaveira. Muito obrigado pelo apoio. Mas que apoio? O que, homem? Eu quero dia para a feira. Eu sei isso. Eu tenho dia para a feira porque eu tenho que comprar arroz, feijão, batata, farinha. Tem que comprar carne, tem que comprar peixe. Mas que é peixe? Já não tem carne? Sim, meu irmão. A carne é carne, peixe é peixe, certo? E tem também que comprar melão, melancia. Chega, chega, chega de copo. Chega de copo. Chega de copo. E a banana? Come. Bora. Muri, 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 muri. Ô, gente, senhor setembro, o senhor por aqui? Sim. E a gente vem para poder conversar com o povo porque é política, é conversa essa menina. É verdade. Eu sempre dou a chance de evitarem minha oposição. Muri, 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 muri. Mas se eles insistem, eu fico na oposição. E para mostrar que eu venho em paz, é quem que está aqui? Muri, 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 muri. Vixe, Maria, senhor setembro, mas que coisinha mais mimosa. Isso aí não é um canário da terra? Eu acredito que seja porque nunca ouvi falar em canário de outro planeta. Muri, 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 muri. É se empregado canaviense, setembro. É se eu deixava pegar no meu canário. Bom, vamos esperar a volta do ladrão para tentar o entendimento. Pera que ele é casado, né? Amorim, é por isso que eu prefiro um passarinho na mão do que dois jarbas voando. O locutor que vos fala acaba de ser informado por fontes autorizadas que em setembro está no escritório de canavieira a fim de tentar um acordo. O que nos resta fazer num momento assim? Torcer pelo empate. Silva, se eu fosse você eu me candidatava a prefeito. Quero um laçadere, diz. eu me candidatava em artista de Hollywood. Que ótimo! Feito Charles Bonson? Acaba feito daquele e não pode se comparar comigo. Feito Tom Cruise. Bonitinho e safado. É. Vamos namorar? Ah, Silva, agora? Agora eu já. Você escolhe. Então já que você vai pra Hollywood me namora assim feito galã de cinema. Tu quer mesmo? Quero. Quero demais. Eu venho daqui, eu venho daqui. Tá. Aí eu venho daqui e fico beijo você está se torcendo. Aí vejo você. Hum? Para aqui e digo mais nove. Por acaso You já viu uma onça bem assim Juntinho The Front of You Juntinho Já viu? Nunca, Silva. No dia em que vê se mija.